E continua internada a mulher que teve 40% do corpo queimado com óleo quente em juiz de fora. A vítima foi atacada pelo ex-namorado enquanto dormia. Ele continua foragido. O crime aconteceu no fim de semana e foi registrado como lesão corporal. Mas agora a polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Vamos ver, balança. A polícia militar registrou o caso como lesão corporal. Beatriz Ferreira, de 24 anos, foi queimada com óleo quente na madrugada de sábado, quando dormia no apartamento dela. Segundo a PM, a vítima apontou o namorado, o Enderson Freitas, também de 24 anos, como responsável pela agressão. A polícia civil segue uma linha de investigação diferente de lesão corporal. A delegada de mulheres acredita que houve um crime doloso, já que o Enderson assumiu o risco de matar. Foi instaurado o inquérito policial pertinente e apesar da polícia militar ter qualificado o crime como lesão corporal, a gente está desqualificando para a tentativa de feminicídio. Por quê? Ela teve 40% do corpo queimado, quer dizer, foram lesões muito graves. E na hora que o autor praticou a conduta de jogar o óleo quente nela, ele assumiu o risco de que ela morresse. Então, a gente está tratando isso como dolo eventual. É exatamente isso, você assume o risco. Se ela morrer ou não morrer, tanto faz para mim. A vítima e familiares dela já foram ouvidos. As pessoas estão sendo ouvidas, a minha equipe já entrevistou a vítima no hospital, que está bastante lesionada, apesar de consciente. Ela já nos deu informações sobre quem é o autor e contou que de fato estava dormindo, acordou com o óleo quente no rosto, pediu socorro. Então, estamos ouvindo a mãe dela, ele está realmente considerado como foragido, ele está assumido e o apelo é que ele se apresente logo. Porque, do contrário, todas as medidas jurídicas e legais vão ser adotadas para que ele seja encontrado. Beatriz permanece internada no hospital de pronto-socorro com 40% do corpo queimado. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, ela passa por um procedimento no centro cirúrgico. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações. Gostei o que a delegada falou, porque vai encontrar ele, vai encontrar esse vagabundo aí. Tem que achar mesmo. E pode esconder dentro do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é pequenininho, não tem problema não, é menor que Minas Gerais, viu? Pode esconder lá que a polícia de Minas vai lá te buscar, tá? E se você já não estiver por aí em Juiz de Fora mesmo, aí na região, está aí a cara dele. Se alguém está em Juiz de Fora e está vendo esse rapaz aí, pode chamar a polícia, 190 ou 181, a Polícia Civil.